Seu José não votou nas últimas duas eleições, entrou na fila às 8 da manhã e só saiu às 5 da tarde. Por que o senhor quis tanto resolver esse problema? O que o senhor quer fazer? Eu vou votar, né? Eu tenho que votar? No último dia para a regularização do título de eleitor, mais de 15 mil pessoas foram atendidas presencialmente em todo o estado. Todos os serviços estavam disponíveis na internet, mas muitas pessoas disseram que tiveram dificuldades para resolver tudo online. É o caso do Sérgio, que viajou 300 quilômetros para deixar tudo certinho para as eleições em outubro. Tentei algumas vezes pela internet, mas não pude sanar meu problema. Cheguei que era 11h30 e estou saindo agora daqui. Meu título já está em mão e já vamos poder exercer a nossa cidadania. Quem não regularizou o título não pode votar em outubro, não pode emitir passaporte ou carteira de identidade e nem obter empréstimos. Também não vai conseguir se inscrever ou tomar posse em concursos públicos e renovar matrícula em instituição de ensino. Praticamente todos os serviços encerram hoje todos os pedidos. O que pode fazer é a regularização, por exemplo, daquela pessoa que está devendo a uma eleição, uma multa por eleição. Isso ainda tem um prazo para fazer até o final do mês de junho. Mas a regularização, aquela pessoa que está com título cancelado, suspenso para a eleição, o prazo é hoje. Quem não conseguir realmente só em 2024.